Bom, nós estamos de volta com nossa programação Rolim Notícias, diretamente aqui da Escola Cândido Portinari. A gente vai conversar agora com a aluna, estudante, com a Indiara Rocha, que vai falar um pouco mais, né, sobre como é estudar aqui nessa escola. Bom, aqui pra mim é uma escola de crescimento, tanto pessoal quanto intelectual. Porque aqui, além de ter professores excelentes, que me ajudam muito, contribuem muito pro meu aprendizado intelectual, a escola tem uma estrutura excelente, que proporciona conforto e acolhimento para os alunos. E, além disso, aqui tem o projeto de vida, que pra mim é o diferencial. Então, no projeto de vida, a gente trabalha qual é esse nosso projeto, o que a gente quer pro nosso futuro, tanto profissional quanto pessoal, é uma coisa que eu acho que ajuda muito nós jovens, porque essa fase de transição é muito assustadora. vai chegando o vestibular, enfim, a vida adulta. E aqui a gente se sente à vontade, a gente se sente acolhido. E aqui também tem uma coisa muito legal, que é o protagonismo. Nós podemos, nós mesmos, optar na forma que o conhecimento é passado pra gente. Então, a gente pode ter um contato muito grande com os supervisores da escola, com a equipe da gestão, com os professores, a gente dá a nossa opinião e eles nos ouvem. Eu acho que isso aqui é o grande diferencial. A gente ser ouvido e poder dar a nossa opinião sobre o que é importante pra gente, que vai beneficiar a gente, tanto agora quanto no nosso futuro. Agora, sobre a questão de passar o dia aqui. Muitos falam, ah, mas eu não vou pra lá porque eu tenho que passar o dia na escola. Pra você, como é que é passar o dia aqui? Bom, pra mim o dia passa muito rápido. No começo, é claro, tem aquele período de adaptação. Então, demora um pouquinho pra você se acostumar se você veio de uma escola de meio período, né, normal. Mas logo depois você se acostuma, porque tem os intervalos e as aulas aqui são muito dinâmicas. Cada professor tem a sua sala montada a seu estilo. Então, aqui a gente tem práticas experimentais, a gente tem as aulas de projeto de vida, tem as eletivas, a gente tem os clubes no horário do almoço. Então, é um horário que passa muito rápido pra gente, porque a gente tá o tempo todo fazendo alguma coisa. E não são coisas massivas que nos cansam, são coisas que realmente fazem a gente ter vontade de aprender e de continuar aqui. E dá pra fazer boas amizades também? Sim, com certeza. Vale a pena, então, estudar aqui? Vale, vem pro Cândido. Agora a gente vai falar um pouco sobre a Árvore dos Sonhos, né, com a Emanuele Costa, também, que é aquele do Cândido Portinari, que vai falar um pouco mais dessa árvore. É uma árvore que tem bastantes sonhos aqui pendurados, na verdade. Emanuele, fala pra gente um pouquinho dessa árvore aqui na escola pra vocês. A Árvore dos Sonhos, ela retrata o nosso projeto de vida. O projeto de vida é o coração da escola e ele trabalha com estudante enquanto profissional e enquanto pessoa. No primeiro ano, principalmente, nós trabalhamos ali a parte do conhecer, né, conhecer os outros estudantes e, principalmente, conhecer a nós mesmos, pra dessa maneira desenvolver melhor um projeto pro nosso futuro. E essa árvore, ela tem muitos sonhos pendurados, como você colocou. São os sonhos, os objetivos pro futuro, né, as perspectivas dos alunos que aqui estão. A escola, ela trabalha justamente com isso. Ela faz uma ponte, né, pro nosso futuro, pra que nós possamos nos desenvolver de uma boa maneira. E qual que é o seu sonho, né, que tá pendurado aqui e que você pretende colocar em prática, realizá-lo? Olha, na verdade, quando nós estamos aqui, a nossa visão, ela é muito ampla, né, muito amplificada. É passado pra gente perspectivas que a gente nem pensou que podia ter. Então, no meu sonho aqui, eu coloquei que eu sonho em poder continuar sonhando. A escola, ela traz muito isso pra gente, que não tem um limite, né, enquanto eu consigo pensar, enquanto eu consigo estimular um futuro pra mim, então é isso que importa. Por isso, meu sonho é continuar sonhando, continuar realizando. Bom, o meu sonho, atualmente, é cursar medicina. E aqui no Cândido, esse sonho cresceu mais ainda. Porque aqui, eu tive a experiência de ter letiva, medicina de azinco, que me fez ter muito contato com esse meu sonho, de uma maneira que eu não poderia ter tido antes. Conhecendo profissionais da área, falando a experiência deles, e eu acho que isso motivou tanto eu quanto outros alunos que também têm esse sonho aí de seguir o ramo da saúde. E, por enquanto, é esse. Espero continuar lutando aí pra conseguir conquistar o meu sonho. E qualquer um pode sonhar. Qualquer um pode sonhar. Basta acreditar, enfim, fazer que nem vocês, colocar em prática. Isso, exatamente. E aqui, o projeto de vida, no segundo ano, a gente coloca esse plano em prática. A gente tem aqui o chamado plano de ação, que a gente faz no segundo ano do projeto de vida, na escola. Que é quando a gente coloca no papel, realmente, quais são os nossos sonhos, a curto, a médio e a longo prazo. Os sonhos que a gente tem, assim, uma vontade enorme, mas que a gente não tem nem noção de como começar. Então, aqui na escola, a gente vai realmente planejar esse sonho, pra que ele possa acontecer. Porque não basta só sonhar, a gente tem que colocar em prática e a gente tem que lutar por ele. E isso é o diferencial aqui da escola. A gente realmente coloca no papel pra que a gente consiga alcançar nossos sonhos profissionais e pessoais.